O governo resolveu decretar fim ao estado de emergência após registrar queda nos casos de zika e microcefalia em todo o país e seis meses depois que a Organização Mundial da Saúde suspendeu o estado de emergência internacional pelo vírus. Do início do ano até 15 de abril, foram registrados 7.911 casos de zika no país, o que representa uma redução de mais de 95% em relação a 2016. Na mesma época do ano passado, havia 170.535 casos da doença. O Brasil não preenche mais os requisitos exigidos para manter o estado de emergência, mas segundo o Ministério da Saúde, mesmo com o fim da medida, o governo federal vai continuar dando prioridade às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, incentivando a pesquisa e mantendo a vigilância e a assistência às vítimas. Nesse momento, a zika ou a microcefalia determinada pela zika não é mais um fato inusitado, porque a própria mobilização do ponto de vista de pesquisa, de insumos e de recursos foi suficiente para demonstrar. Os estudos vão continuar, mas nós vamos continuar trabalhando na rotina o combate à arbovirose. A vacina está entrando agora em uma fase para iniciar os testes pré-clínicos. Já existem macacos infectados dentro da Fiocruz pela vinda do material através do Evandro Chagas e da parceria com a Universidade do Texas. Então, isso é um processo que continua dentro de todo o escopo de combate às arboviroses no Brasil.